Olá, vamos mais uma vez ao vivo conversar com a repórter Carolina Monteiro que está no anexo do Palácio do Planalto onde acontece daqui a pouco o primeiro seminário latino-americano sobre experiências exitosas em regulação. Bom, Carolina, esse então é o momento para se tirar todas as dúvidas e colocar em discussão esse tema da regulação, não é isso? Renata, é isso mesmo. E sobre esse assunto eu converso agora com o Luiz Alberto dos Santos, o coordenador do ProREG. O que vai ser tratado aqui? É um momento de intercâmbio, é um momento de aparar as arestas até para se pensar em criar essa rede latino-americana que trata da melhoria regulatória, enfim? Precisamente. Esse seminário é uma oportunidade ímpar, é a primeira que se realiza no Brasil com esse objetivo de reunir países da América Latina que têm discutido ao longo dos anos medidas para promover a melhoria da qualidade da regulação voltadas aos seus próprios contextos. Esse seminário, ele vai propiciar uma troca de experiências entre México, Brasil, Chile, Colômbia, Peru, que têm trabalhado com essa orientação, vai permitir que o Brasil exponha a esses países, aos representantes desses países, as suas iniciativas, particularmente a partir da implementação por seis agências reguladoras de projetos pilotos de análise de impacto regulatório. E ele lança as bases para que nós possamos trabalhar na constituição dessa rede latino-americana de melhoria regulatória e competitividade, que é uma iniciativa que surgiu no ano passado, num evento realizado no México, com a liderança do Brasil e do México, com o objetivo, precisamente, de estabelecer um mecanismo institucional que permita que esse intercâmbio se dê em bases regulares e permanentes, permitindo não apenas a troca de experiências, mas também o apoio recíproco entre os países no que se refere a essas medidas e a qualificação de pessoal a partir de técnicos que poderão trabalhar transmitindo as suas experiências e conhecimentos para os companheiros dos outros países. E essa ocasião nos permitirá aprofundar as discussões a respeito da criação e constituição dessa rede e de como tornar esse mecanismo efetivo no contexto da integração latino-americana. Por que é tão importante discutir regulação? O que ela traz de diferente para o cidadão? A regulação é hoje um dos elementos fundamentais na atração do investimento privado, mas também na garantia dos direitos dos usuários e dos consumidores de serviços públicos, precisamente em função de que nós vivemos num contexto de economia de mercado, em que os provedores privados de serviços públicos, de bens e serviços, são cada vez mais importantes como responsáveis imediatos por essa prestação. Quando o cidadão exerce direitos, quando o cidadão estabelece uma relação de consumo com uma instituição privada que presta serviço público ou que atua no mercado regulado, a agência reguladora, o órgão regulador, ele exerce um duplo papel. Ele exerce a função tanto de assegurar que o contrato de concessão, que as leis vão ser cumpridas, como também de assegurar que os direitos do consumidor serão observados, mas que também serão garantidas as condições de exploração daquela atividade econômica, tal qual previstas na concessão, ou no contrato, ou na lei. E a partir do momento que você pega esse papel da agência reguladora e fortalece ela com outros países, também é ganho para o cidadão? Precisamente. A experiência internacional mostra que as agências reguladoras são hoje um instrumento essencial no conjunto das economias e que são um instrumento, inclusive, importante para evitar as crises que volta e meia têm surgido. A regulação eficiente dos mercados, ela protege a economia como um todo e assegura a estabilidade do próprio mercado. Na medida em que nós temos hoje, no mundo inteiro, um papel crescente das instituições privadas na prestação de serviços públicos, que é fruto, inclusive, de processos de privatização que se intensificaram ao longo das últimas duas décadas, as agências reguladoras tiveram um papel cada vez mais importante e vão ter ainda no futuro um papel extremamente importante. E é preciso que o papel que elas exercem seja profissional, seja competente, seja qualificado, e a troca de experiências entre essas instituições e a partir da atuação de organismos de governo, como é o caso da Casa Civil no Brasil, como é o caso da Confemer no México e outras instituições aqui presentes, que isso possa ser feito de forma articulada. Muito obrigada pela sua participação na NBR. Renata? Obrigada, Carol. Lembrando, então, que daqui a pouco voltamos ao vivo com a abertura do primeiro seminário latino-americano sobre experiências exitosas em regulação. Continue agora a assistir o programa Caminho da Escola na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.